Olha, que é você, sou você E se vai adivinar, que lhe se torna de uma É tão fácil de gostar, de dar parte do viver Tu não se vai crescer, porque não sei o que dizer Chamei no leão, olha na cara, esse sorriso de orelha a orelha Tenta voar, é pra você, eu vou agressar É minha voz, a amadora, minha calma É tão bom te acompanhar, de ver você Se não você, de obcevar É tão fácil de gostar, de dar parte do viver Tu não se vai crescer, porque não sei o que dizer Esse sorriso é pra você Esse sorriso é pra você Chamei no meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chamei no meu, olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso Chamei no meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chamei no meu, olha pra cá Esse sorriso de orelha a orelha Chamei no meu, olha pra cá Esse sorriso, esse sorriso Aplausos